Oi, tudo bom com vocês? Eu sou Midori e hoje nós temos uma entrevista muito especial o nosso entrevistado, ele é rapper ele vai debutar com a empresa do Psy a empresa do Ganga Style o rei do K-pop e o rei da Coreia e ele fala português, gente com vocês, Daniel Digao Olá, hello, sou Daniel Digao do P-Nation prazer, prazer E aí, conta um pouquinho aí pra câmera qual que é o seu nome, quantos anos você tem e tudo mais, por favor Então, meu nome é Daniel Gical mesmo do que o meu nome é artista e eu tenho 19 anos Age International, 19 anos e eu tava morando nos Estados Unidos de Califórnia, mas agora eu tô aqui na Coreia como artista, como a Midori falou no P-Nation na Coisa do Psy Bom, primeiro, antes de qualquer coisa eu sei que todo mundo vai ficar perguntando nos comentários como que isso surgiu como é que você fala português então, antes de tudo, eu quero perguntar como é que é isso? Por que você fala português? Porque você não é brasileiro, né? Ah, então, português não é perfeito mas meus pais moraram no Brasil nasceram no Brasil, pra falar a verdade e eu também morei lá por 5 anos acho que desde que eu tava 8 a 12 eu acho que eu morei lá então, faz 5 anos que eu morei lá então, aprendi o português um pouquinho e quando eu tô lá em casa também meus pais só falam português comigo então, acho que sempre tô usando português todo dia, assim Nossa, então faz muito sentido muito sentido seus pais só falam português em casa? Sim, sim Ah, então seu português deve ser perfeito Ah, não é perfeito, mas dá pra entender e dá pra falar um pouquinho, sim Você morou no Brasil, então, dos... você falou, né? quando você era mais novo, certo? E o que você lembra do Brasil? Nossa, eu lembro muito acho que primeiro é a comida, né? acho que a comida do Brasil é um dos tops o churrasco, o café da manhã também é um dos melhores a comida sempre me... tipo, eu quero... eu quero comer muito a comida do Brasil eu vim no Brasil e também minha família inteira tá lá pela sua verdade tipo, meus primos, meus tios todo mundo tá lá até meu... meu grandma, meu grandpa tão tudo lá, então minha família, então eu sempre... eu lembro disso, né? minha família que quando eu morava lá via eles todos os dias mas quando eu tô nos Estados Unidos não dá pra ver eles muito então acho que sim acho que essas duas coisas sempre com o meu memory, né? mas faz muito tempo que eu não fui no Brasil acho que faz uns dois anos três anos, então é, ainda tem... I have to go back eu tenho que voltar quanto tempo faz que você não vai pra lá? faz uns dois ou três anos três anos ah, é recente não, tá tudo bem tá tudo bem e seus pais moram na Coreia nos Estados Unidos? como é que é? então, agora eu tô morando lá na Califórnia mas voltando antes como é que você foi participar do programa? como é que você ficou sabendo? como é que foi isso? sim, então tipo, quando saiu no SNS que tava fazendo esse programa eu falei ah, é uma boa oportunidade porque eu gosto muito da música da Coreia assim, o K-pop e o K-hip-pop também eu gosto muito e eles estavam fazendo auditions, tipo, international, né era um global boy group que eles estavam fazendo então eu falei ah, acho que é uma boa oportunidade então eu mandei meu audition tipo, sem pensar muito só mandei um vídeo de eu fazendo rap aí acho que eles gostaram assim, não sei por que eles gostaram acho que porque eu falava inglês também tanto que nem aqueles international audience mas eles gostaram aí eu fui até o último round no online audition eles falaram ah, então acho que você pode ir pra Coreia já então é, aí eu comecei o show mas foi assim que começou e como é que era a comunicação com o pessoal do programa não só os outros participantes mas a produção e tudo você fazia mais em inglês ou você ia com o seu coreano mesmo? lá no show era acho que o show tinha uns tradutores é, tipo sempre do meu lado que falava inglês e coreano então não era tão difícil porque eu só falava falava pra ele tipo ah, cores dessa isso aí falar em coreano mas acho que depois quando eu tava sozinho era bem difícil mesmo mas pra falar a verdade tipo, aqueles idols os contestants que estavam lá falaram o inglês deles era bem era bom acho que na Coreia eles aprendem inglês eles sempre escutam inglês porque é tipo, bem international então dava pra fazer communication e falar com eles eu vi seu vídeo quando você entrou no programa e seu coreano tava bem básico era básico mesmo ou não você tava nervoso como é que era? não, tipo não sabia nada não sabia nada em coreano só tipo oi tchau só isso na verdade porque meus pais também como eu falei só falaram português então meus pais também o coreano deles não é tipo perfeito porque eles nasceram no Brasil então não tinha oportunidade pra eu usar meu coreano e praticar pra falar a verdade era bem ruim não era bom meu coreano nossa mas eu tô muito impressionada que você então a sua primeira língua é inglês e português né e o coreano você foi você foi sabendo o coreano que você sabia e você foi mesmo pro programa que corajoso parabéns nossa muito corajoso ainda tá o coreano também é é difícil ainda o coreano então aí você começou fazendo rap em inglês no programa certo depois você foi pro coreano não é como é que foi essa trajetória pra ir pro coreano então no começo eu só sabia fazer rap em inglês então era mais o meu comfortable era pra fazer inglês mas no show era um show coreano era um show de kpop então eu tinha que aprender o coreano tipo se você vê meus lyrics lá no show era bem básico o coreano era bem básico mas até hoje é bem difícil escrever lyrics mas eu tô ainda aprendendo mas no show era sempre inglês primeiro aí depois eu ia pra tipo meu amigo ou os professores de coreano pra traduzir o inglês pro coreano mas aí me conta como é que foi essa sua trajetória pra chegar na PNATION assim porque eu sei do programa que você participou mas eu queria que você explicasse um pouquinho pras pessoas acho que dois anos atrás eu fiz o programa loud né que era com o PNATION no PSY e o JYP aí depois que eu fiz esse programa eu fui o último a ser eliminado o último foi eliminado eu voltei pra casa tipo não pensei muito só fiquei tipo ah vamos voltar pra casa vamos vai pra escola tipo a vida tipo começa de novo sabe mas do nada o PSY mandou uma mensagem me chamou falando ai acho que é melhor você tipo voltar mas voltar como um solo artist né fazer solo não um grupo de idol aí quando eu vi essa oportunidade fiquei tipo feliz né porque na verdade eu queria fazer solo no começo então quando eu vi essa oportunidade eu fiquei ah nossa acho que é um sinal sabe é um sign pra eu voltar pra Coreia falei com meus pais a gente tipo falou pros and cons e é aí depois eu tô aqui faz um ano que eu tô morando aqui na Coreia preparando esse single e o meu debut e aí como é que foi trabalhar em equipe também como é que você viu porque você foi de um garoto que tava na sua casa lá nos Estados Unidos pra uma pessoa que vai debutar com o PSY com uma equipe de maquiagem de tudo como é que foi isso daí nossa nem dá pra acreditar né porque tipo o PNation tem uns outros artistas que eu gosto muito né o Crush ou a Hayes ou a Raza então só tipo praticando aqui e tipo ouvindo que eles vão usar esse practice room depois de mim é bem louco né tipo nossa eu tô no mesmo lugar que esses artistas esses Tom Benimes né então isso foi bem não dá pra até hoje não dá pra acreditar mas tá vendo com equipe com o PNation eu aprendi muito né porque tipo nos Estados Unidos era só eu eu e meus amigos fazia música e tipo lançava por Just For Fun mas aqui tem uma equipe grande também como você falou maquiagem assim fazendo photos fazendo tudo não é só música né música é tipo vamos falar 20% né 20% é música mas o resto tem um production que eu nem sabia que existia então era bem foi bem legal e aprendi muito teve que fazer essas coisas aí de dieta de idol essas coisas ou não então eu não sou um idol idol então minha dieta não foi tão tipo não foi muito ruim mas eu tinha que fazer um pouquinho de dieta fazer também o workout né foi pro gym mas não foi tão intense como os idols queria perguntar do seu cabelo e aí a ideia foi de quem? foi da equipe visual? de fazer de descolorir? como é que é? é foi foi do PNation sim eu também nunca nunca fez esse blonde color nem sabia o que eu ia fazer mas acho que o PNation falou que fit to concept acho que o conceito era bem não sei porque pra verdade fizeram esse cabelo mas o conceito era com esse cabelo então eu fiz mas nem eu nem dá pra acreditar pra falar a verdade que eu tô com esse cabelo meus pais também foi louco o reaction foi crazy porque eles nossa ainda pra saber que eu sou meu filho e aí você falou que gosta muito de K-pop K-hip hop quem que você gosta bastante? K-pop K-hip hop K-hip hop eu gosto do J-Park J-Park ele fala inglês também vem dos Estados Unidos J-Park o DPR Live também não sei se você sabe esses artistas que falam inglês porque eu tipo o meu coreano também não é perfeito então os artistas que falam em inglês eu consigo entender mais a música acho que por isso que eu gosto desses artistas nossa DPR veio pro Brasil o show dele foi lotado foi muito legal aqui em São Paulo óbvio foi muito muito legal eu também fui na Califórnia fui no show deles eles são muito bons e a primeira vez que você foi pra Coreia foi pra ir pro programa sim foi a primeira vez me deu e você foi sozinho e aí a diferença cultural quando você chegou na Coreia ainda mais pra se apresentar teve alguma alguma diferença cultural muito grande que você ficou gente realmente eu tô em outro país acho que aqui na Califórnia é tipo bem como eu falo é bem bem grande né tipo não tem muitos buildings assim mas acho que aqui na Coreia é tipo não é igual o Brasil mas tipo no São Paulo tem apartamento sabe não tem casa casa assim então acho que esse city life foi bem diferente pra mim o Seoul é bem city life então acho que isso era a primeira vez que eu fiquei tipo nossa eu tô num lugar tipo diferente assim tem umas coisas que são bem tipo só fazem na Coreia né tipo lixo não sei se você sabe tipo recycling aqui é bem diferente do que os Estados Unidos aqui o pedá ou tipo delivery de comida assim é bem rápido né tipo dá pra o que você quiser comer é só apertar no app assim em 20.10 minutos então isso foi bem chocante pra mim tipo ó nossa não tem isso aqui nos Estados Unidos e aí quando você seu primeiro contato com o Saif como é que foi foi em gravação ou foi fora o primeiro foi 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 no show acho que no primeiro episode quando eles fizeram fizeram o tipo a gente foi fazer o primeiro episode quando eu fui lá no stage foi a primeira vez que eu vi o Saif e o JYP então eu tava bem tipo eu tava eu tava bem nervoso tipo ah I don't know what to do porque eles eram two legends assim na minha frente mas depois que eu fiz o first episode eles vieram pra gente falar ah good job like you did well like let's go do the show foi foi tipo bem nice meeting mas a primeira vez que eu vi eles foi mesmo no primeiro episode quando a gente fez o primeiro episode também pode falar um pouquinho da sua música o que que você usou de inspiração pra ela o meu digital single title o title song o nome é Fresh e a música é tipo bem é uma música bem como fala bem strong bem forte tipo pra começar meu debut acho que o se eu sai queria uma coisa que tipo ia mostrar as pessoas ah esse he's different like he's strong essa etapa música é bem hip hop mas é hip hop com k-pop tipo combination não sei como explicar mas é hip hop and k-pop combinado e a mensagem é bem tipo é bem simples é só mostrando que eu quero fazer eu quero mostrar uma coisa nova pra todo mundo uma coisa fresh e com essa música tipo é a minha primeira música que é tipo a mensagem que é esse é só o beginning né só o começo e agora que eu tô nessa carreira de como artista eu I hope that more people can see me todo mundo tipo espera por mais espera por outras coisas que eu vou fazer and yeah é tipo essa type of música it's very good e como é que foi essa produção assim você já tinha ideia do que você queria fazer quais eram suas expectativas o que que aconteceu foi foi um challenge né porque acho que o sai queria uma coisa bem uma coisa tipo bem bem k-pop uma coisa uma música um hit song né e eu pra falar a verdade tipo esse k-pop de fazer música não fazia muito esses k-pop música eu fazia mais tipo hip hop né mais hip hop mas acho que foi bom porque eu aprendi muito do sai pra falar a verdade o sai ele comigo ele fez tipo communication todos os dias assim eu mandei música pra ele ele falava feedback no próximo dia eu fazia outras músicas mandava pra ele fazer feedback direto então sempre eu e ele comunicando fazendo a música acho que depois de um ano né um ano que eu tô trabalhando nessa música com o p-nation o sai falou ah é essa música essa música it's done like let's go with this one eu fiquei bem tipo oh ok finally ah deu deu certo a música tá tudo pronto agora vamos pra fazer o music video fazer tudo o próximo stage né mas foi bem foi um challenge foi um challenge porque tipo tinha que fazer isso e adaptar adaptar tipo na coreia né porque eu tava morando aqui sem família não sabia não sabia de nada então fazendo essas duas coisas no mesmo tempo foi bem difícil e quando é que saiu a música tá em março saiu é março sete entendi só queria falar que tipo eu quero fazer eu quero voltar pro Brasil né e meu sonho um dos meus sonhos é fazer um concert aí no Brasil que acho que minha família tá tudo lá então eu vou work hard pra one day sabe ir lá e fazer um concert você recebe mensagem de brasileiros como é que é sim sim acho que no Instagram é tipo tem um monte de brasileiros assim minha família também que tão morando lá sempre mostram essas mensagens pra mim então eu tô I definitely know tipo eu sei que tem um band base grande de K-pop no Brasil também então eu quero for sure voltar lá um dia e fazer um tem mais coisas que você gostaria de falar só que meus pais eles assistam você tipo o seu channel então quando eles ouviram que eu ia fazer tipo quando eu ouvir que você ia fazer que eu ia fazer tipo promotion no Brasil eu falava você vai na Midori só na Midori eu falava ah não sei mas eu tô aqui então muito obrigada muito obrigada pai e mãe do Daniel adorei ai que fofos ai eu tô apaixonada gente muito obrigada Daniel pode dar um beijinho aí pro pessoal sim dá um tchauzinho pra câmera hoje foi isso com a Midori foi muito legal meu português faz muito tempo que eu não uso mas foi legal hoje and that was it escuta o Fresh meu title song vai assistir o music video foi isso gente Daniel Gical até a próxima vez bye bye